Fala galera, aqui é o Fernando Moto, diretamente do Rio de Janeiro, Brasil Vou pegar aqui pela minha direita agora Vou pegar uma parte aqui do Flamengo e Botafogo Sinalzinho demorado, hein? Olha o que eu pego ali, o caminho de sempre E abriu o tempo, hein? O tempo estava péssimo Chuviscando Caraca, cara, que sinal demorado, meu irmão Abriu até que enfim Vamos por aqui Aqui é o bairro do Flamengo Amburacada Essa aqui é a rua principal Caraca, do buraco Sacanagem, a rua principal do Flamengo Aqui que é a Academia Upper E que o José Aldo treina Todo mundo conhece o José Aldo Nessa rua, nessa rua aqui, é aqui, a minha direita Ali, olha Aqui, olha, aqui a academia upper, tá vendo? Ali que o José Aldo treina E tantos outros, né? Da... Da nova união, né? Do jiu-jitsu Do André Pederneiras Galera, aqui é um bairro bem... Tradicional, de lutas Aqui no Rio de Janeiro, né? É, vou ter que tirar esse espelhinho aqui Isso aqui atrapalha, né? Cara, mas essa rua aqui tá bem esburacada, hein? Bem... Bem desnivelada Bem esburacada Cara, as ruas do Rio tão ruins, hein? Não é querendo falar mal Mas puta merda, meu A moto não para de quicar aqui, ó Tá ruim, cara Tá uma buracada sem fim, cara Ih, caralho Mais um motivo que eu faço, pessoal Ah, eu faço o mesmo caminho, pô Mas é que eu faço o caminho menos esburacado E mais rápido, né? Faço essa combinação, né, galera? Agora, andar com o espelho é mais cômodo, né? Não tem que ficar virando o cabeção, né? Basta dar uma olhadinha aqui Da mais a espelha esportiva Que é muito, muito bom Vai abrir aqui, ó Bora Engraçado, senão abriu para o pedestre Mas aqui não, né? Aqui, entrando aqui Aqui é a praia de Botafogo Pra lá é a Laranjeiras Tem que ficar esperto aqui, hein Nos buracos, ó Bueiros É muito, cara Eita ferro Eita porra Quem diria que ia abrir o tempo hoje Estava horrível o tempo Eu até cheguei a pegar uma chuva hoje Aqui já estamos no Bairro de Botafogo Agora é um radar que é sinistro, cara Quarenta por hora Ó, tô a trinta e oito por hora Olha a sacanagem Tô a trinta e nove por hora Ó, olha a velocidade que tem que passar Trinta e quatro por hora Não, aí é sacanagem Esse radar é sacanagem Ali é a Center Motor O meu camarada Henrique Alex Me acostumei a virar a cabeça, né? Às vezes eu não olho o espelho Eu viro a cabeça Aqui é até melhor Você vê melhor Mas não é tão cômodo, né? E agora aqui, galera? É Tem que tirar Tem que voltar Na posição do espelho, né, cara? Porque assim tá realmente atrapalhando Fica ruim de passar Essa academia Pergus ali Era a academia do Rogério Camões Grande treinador de Vale Tudo Fisiculturista Treinou Anderson Silva E vários outros atletas De ponta Enfim Aí é outra São outros assuntos, né? Não é moto, né? Também eu Muitos anos Muitos e muitos anos Minha vida toda, praticamente Eu fiquei envolvido Com artes marciais Principalmente com jiu-jitsu Jiu-jitsu, boxe holandês E boxe Então assim Eu tenho um conhecimento Também legal Nessa Assim da história Aí do Rio Das artes marciais Conheço uma galera grande Um dia eu faço um tour pelo Rio Com uma outra visão Com uma visão Eu posso fazer Uns vídeos aí com visão de Não sei se vai ser interessante Pra vocês, né? Mas eu posso fazer Uma visão O Rio do ponto de vista Mais turístico Isso é uma visão É uma outra visão Do ponto de vista De artes marciais Que aí eu falo Sobre as academias Passar nas academias Pra quem gosta Até seria interessante Também posso fazer Um tour De moto pelas praias E falando Sobre cada praia O que que tem O que que não tem Qual é o tipo de De pessoa que frequenta Por exemplo Aqui em frente Na princesa Bel Meu irmão Aí é só É só Vocês já sabem O que que é, né? Meu irmão Eu não vou falar aqui Porque é isso mesmo Então é Também posso fazer Sobre a night do Rio Que é esse Eu acho que vocês vão gostar Talvez Sobre os pontes Tem em Botafogo Tem no Leblon Tem no Ipanema Tem na Barra Conheço bem também Posso fazer um tour Sobre os clubes De futebol Do Rio de Janeiro Porra, tem muita coisa, né? É que não é ligado A moto, né? Esqueci Usei Usei a Manete Não usei o Quick Shifter Agora Que esse ônibus Quer fazer aqui, né? É É Mas a moto Mudando de assunto Agora de moto É outra coisa, cara Com menos controle de tração É muito mais esperta É outro gosto, entendeu? É outro prazer de pilotar Pra mim, pelo menos, né? Quem quer uma moto mais mansa Aí bota logo no 5 E porra Vai tranquilo Mas não é a mesma emoção Mesmo É a outra Cara, é outro mundo Impressionante Controle de tração Menos atuante A moto fica muito mais bruta Aqui eu vou devagar Porque sempre tem algum Porra, pedestre Que atravessa Sem ser na faixa de pedestre Correndo Ainda por cima Então É verdade assim Eu já vi muito, cara Sem sacanagem Já vi muito atropelamento Principalmente aqui Em Copacabana Turista desavisado Já vi muito atropelamento Afogamento A porra toda, cara Principalmente turista As pessoas não conhecem Não conhece praia Sai bêbada Correndo pela rua Às vezes a pessoa Não está acostumada Com cidade grande Mora, por exemplo Em cidades pequenas Que não tem trânsito É outra pegada, né? Esse ônibus Não deveria nem estar ali Porque ele não deveria nem estar ali Pra ter atravessado Cara, é outra moto, né? Prazer de pilotar É mil vezes Melhor Com controle de tração Olha esse cara aí Com controle de tração Menos atuante Sei que parece um detalhe, né? Ah, mas Cara, faz diferença Faz toda a diferença, na verdade Desse jeito, cara Com controle de tração Menos atuante Você sente realmente A brutalidade Ficar mais próximo Das motos Super esportivas Mais antigas, né? Com menos eletrônica atuando Eu gosto, né? Agora Hoje em dia Com tanta eletrônica Facilitou demais Principalmente pra quem Tá pegando a primeira moto, né? A primeira esportiva Ficou bem mais tranquilo A pessoa bota lá no Por exemplo No máximo controle de tração Bota com uma potência reduzida, né? No modo de potência É outra coisa Fica muito mais mansa A moto, claro Então a pessoa às vezes Tá insegura Nesse ponto é legal Cheio de folha Tomar cuidado aqui Isso aqui sim Isso aqui escorrega E aí não tem controle de tração Que salve não, cara Dá um escorregão Numa folha dessa aí Tá vendo? Cara, Copacabana é foda Na questão de atropelamento Tem que tomar muito cuidado E aí vai aquilo, né? Que a gente Que eu sempre comento O melhor piloto É o que tá acostumado Com a pista, cara E com o local Claro que Também você pega um cara Que é péssimo piloto E um que conhece bem E um cara que é um piloto profissional Óbvio que não vai ser Essa regra Mas assim A regra geral É que, pô A pessoa acostumada Com determinado Circuito Com caminho Vai ser muito mais rápida Do que uma pessoa Que nunca pilotou, né? Naquele caminho, né? Já sabe onde é que estão os perigos Já decorou o circuito É outra É outro mundo, cara Falo isso até pela minha mulher Minha mulher todo dia Anos trabalhando de moto Com a ninjinha Ninja 300 Ia todo dia lá Para o centro do Rio Pela terra do Flamengo Todo dia Pá, pá, pá Porra Tem uma vez Algumas vezes, aliás Que eu saí com uma galera De moto esportiva A gente se encontrou Fomos até o centro Porra, a minha mulher De ninja 300 Dando pau Em moto esportiva Meio cilindradas, cara Não tô exagerando não, tá? Tipo, direto Ninguém pegava ela não, cara Porque, claro A terra do Flamengo Você não consegue Ir tão veloz assim Mas Pô, ela tá acostumada A fazer Tava acostumada Hoje em dia Tava menos Tava acostumada A ficar fazendo curva O dia inteiro lá, entendeu? Mesmo trajeto Mesmo curva Pô Os caras de mil esportivas Que não estavam acostumados Tomavam um pau, meu irmão Não tem como, entendeu? Não é porque ela pilotava pra caralho Apesar que ela pilota bem Mas não era por isso Com uma moto menos potente até É que não dá, entendeu? A pessoa fazendo todo dia O mesmo trajeto O mesmo trajeto Pô A pessoa decora A pessoa fica fera Naquele trajeto, né? Não tem como comparar Você pegar Até o circuito também, né, cara? Track day, né? Uma pessoa que tá lá Todo dia naquela pista Olha lá Que já decorou tudo, cara Pô, difícil bater Bater o tempo dessa pessoa Entendeu? Claro que você pega Depois um piloto melhor Ou com uma moto melhor também Treinando um pouco Vai conseguir fácil Mas assim Inicialmente É Mas a moto ficou muito melhor Isso que importa Aqui com um controle de tração menor Dá vontade até de ficar Sem controle de tração, sabia? Pra moto ficar mais bruta ainda Só que aí também, né? Meio sem sentido, né? Pega uma moto super tecnológica Eu vou desligar toda a porra do Da eletrônica, cara Então mais fácil eu vender E pegar uma moto antiga, né? Complicado Então acaba que eu Tá, vou usar aqui Mas é o que eu falo, entendeu? Em relação a eletrônica Pra mim Não é uma coisa que me É lógico que eu entendo Que a segurança aumenta, claro Mas Você já tem uma certa experiência Não faz tanta diferença assim Ainda mais se você não Vai andar no limite Se você vai fazer Uma pilotagem Moderada Vamos dizer assim Aí não faz tanta diferença Claro, se eu for andar no limite, né? Num track day Porra, acelerando tudo Aí um controle de tração Faz uma diferença Mas pra andar que nem eu Tô andando aqui Não faz, cara Olha a chuva vindo lá Já peguei uma chuva Esse tempo tá estranho hoje, hein? Peguei uma chuva na ida Do meu trabalho Aí agora o tempo abriu Tá vindo chuva de novo Tá esquisito demais Tá esquisito demais Abre sinal Abriu já lá na frente Aí vai abrir esse E vai fechar o outro Que aí eu vou ficar no outro sinal Será? Porra Só falta essa, né? Não tem sentido Sinal de sincronizado Aí eu passo ali Toma uma multa Abriu Ih, caralho Comi uma mosca aqui Peguei de mal jeito a manete Tá arriscado isso, né? Todo mundo Ó Você vê a quantidade de folha Que tem na pista, né? Você mostra como é que tá aventando Ó o ciclista, galera É, eu não vou falar mais nada não Depois eu sou chato Mas o cara ali Porra, cara O ônibus quase atropelando o cara Complicado, entendeu? Ainda mais de fone, cara Vários, enfim Vários erros fatais ali De fone Porra, grudado no ônibus Sem nenhuma sinalização na bicicleta Podia ter um pisca vermelho ali Enfim Sem capacete no meio do trânsito Cara Um monte de situação Que não é legal, entendeu? Cada um sabe de si, né? Então, eu vou falar mais de si É legal, né? E aí